Eu estou aqui no Skibre Toilet Tower Defense Atualmente nós estamos com algumas unidades bem interessantes, bem interessantes mesmo Como essas daqui ó, Secret Agent, que eu descobri que não é dos melhores, mas a gente tem O Ninja Camera Man, que podia ser melhor, mas né, a gente tem ele aqui e tudo mais E essas duas unidades épicas aqui, que aparentemente essa é a melhor épica que tem, a Camera Helicopter E eu tô muito feliz com isso, mas eu quero uma coisa diferente agora Aqui no Shop nós temos alguns exclusivos e a gente também tem esses carinhas aqui E eu descobri que esse carinha, o Jetpack Camera Man, ele é um dos melhores que tem Tanto ele quanto esse Titan Camera Man aqui Então a gente vai pegar esses dois aqui hoje, mas não vamos testar os dois não A gente vai pegar esse primeiro e depois esse aqui Ai, vamos lá, vamos lá, compramos esse, agora vamos pro Titan Camera Man Tamo lá Será que se a gente pegar aqui um desse daqui a gente dá sorte? Na real é melhor a gente pegar esse Lucky aqui ó Pegar esse Lucky pra gente dar mais sorte E vamos comprar 200 Coins só pra ver se essa sorte valeu a pena E finalizar com isso aqui né, vamos ver se a gente pega esse de 1% aqui O que que eu consegui comprar? Eu não sei Ah, tá aqui ó, vamos ver, vamos ver Vamos ver Cientista e Camera Man Esse é qual? Ah, é o de 70 Ah, vamos ver se ele é bom né Vamos equipar os melhores Tá, primeiro a gente vai tirar, pera, desequipa todo mundo Eu vou equipar esse Jetpack aqui que a gente vai passar só com ele agora O Secret, o Ninja e esse helicópter aqui Na real eu quero colocar esse cientista E vamos ver se nossa sorte aumentou mesmo Vai que a gente pega esse Titan Sign Man aqui Pegamos lendário, pegamos lendário, boa Boa, vamos ver se a gente pega outra coisa Ah, um raro Caraca, pegamos um raro instantâneo Legal Vamos testar aqui, vamos testar aqui nesse... Eu não sei se a gente deveria vir aqui nesse daqui Ou se a gente volta lá no difícil Vamos testar no difícil Até porque né, eu ainda não sei jogar isso aqui direito Mas temos bastante unidades maneirinhas Ai, 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 o pato mais sortudo de todos Vamos embora, vamos embora Ó, tem uma galerinha aqui, só os patins Só os patins quack Ó, é impressão minha Ou esse carinha aqui é parecido com o Ninja Tá, eu vou começar colocando esse robôzinho aqui atrás, ó Por que que eu vou colocar esse robôzinho aqui atrás? Eu tenho a sensação de que é melhor eu colocar esse robô aqui Do que eu colocar esse Ninja primeiro Porque o Ninja deixa passar tudo Não tudo, né? Mas passa bastante Isso aqui é inteligente, ó Coloca o Large Spikman aqui Que ele consegue dar um baita dano de começo Olha isso, ele vai dando 100 de dano em todo mundo Só que assim, colocar de estantezinho assim não é legal É bom colocar todo mundo junto aqui Esse Slash Titan aqui Mas tá tudo de boa Tá tudo de boa até então Ó, nossos bichinhos tá vindo aqui, ó Ó lá, lá vem o meu bichinho Meu bichinho bonitinho Ó o Cameraman Vamos lá, Cameraman, acaba com ele Toma, toma, toma Toma O Cameraman é muito forte Será que ele consegue lidar com esses carinhas aqui? Devem conseguir Vamos lá, vamos lá, Cameraman Vamos lá Toma, toma Ai, ai, nossa Vai, Cameraman Bom que tem mais um vindo aqui Mais um ali Por isso que é melhor ele É interessante começar com esse helicópterozinho aqui Porque ele é literalmente muito forte Tá, conseguimos passar de boa E tem esse cientista aqui Eu ainda não sei muito bem pra que ele serve Mas uma hora a gente vai colocar ele pra funcionar Por hora vão esperar pra colocar esse carinha aqui de 300 Ó o Cameramanzinho como vem Toma 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 Eliminou vários Conseguiu eliminar bastante até E esse carinha aqui, quem que é? Dark Spikman O que ele faz, Patinho? Cês sabem? Ele tá dando soquinho só? Ah, se você souber aí o que esse cientista faz antes de eu usar Deixa aí nos comentários que aí vai me ajudar bastante E deixa na sua opinião qual é a melhor unidade que existe nesse jogo Por enquanto, acho que eu vou esperar um pouquinho pra colocar esse carinha Eu não sei se o range dele muda muito Mas eu vou tentar fazer igual eu fiz com o Ninja Mais ou menos aqui no meio, ó Vamos lá, vamos colocar ele Oxê Pronto Nossa, ele fica voando Que maneiro Olha isso Eita, meu Deus do céu E aumenta o radius quando o upgrade Meu Deus, o upgrade dele dá mais mil de dano Meu amigo do céu O que é isso? Ó, tem uma galerinha aqui, ó O JH, 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 JJKK Tá aqui, presente 200, vamos ver Upgradei, agora ele tem um coisinho na mão Vambora, vambora Meu Deus, ele tá dando um dano absurdo Só que o down dele é alto, né? Por enquanto é alto Ó o teu aqui Que que é isso nas costas do teu? Ah, oxê Tem um bichinho tapando a carinha dele Que doideira Vambora, vamos ver Ô, JHPAC Meu Deus, esse JHPAC é muito bom Ah, o Toilete conseguiram fazer as coisinhas Tá mais quentinho A gente consegue colocar mais um JHPAC Eu acho que eu prefiro Que esse JHPAC fique assim por enquanto Por mais que o cooldown abaixado seria uma boa Eu acho que não vai ser interessante de fazer isso aqui agora Vale mais a pena eu talvez colocar outro JHPAC aqui Aqui assim, ó Vou deixar ele bem aqui assim Ou não, né? Eu posso deixar ele bem aqui assim, ó Vou deixar ele aqui Pronto, agora sim Porque aí os bichinhos vão passando E vai tomando um dano absurdo Então a gente tá no lucro E agora, ó Mais um upgrade Agora ele tem um coisinho na mão E tá tudo de boa Aqui ninguém passa Que que é isso? Que que é isso? Large TV Man Nossa senhora É cada unidade que eu vou vendo aqui Que é absurdo Skibri do Up Toilet é É uma série muito boa Vambora Vamos ver o que acontece aqui Vamos lá, galerinha A gente tem que passar isso aqui muito rápido, tá bom? Vamos passar isso aqui o mais rápido possível Tá? Beleza? Olha lá Olha lá Meus bichinhos aqui tão dando muito dano Ai, 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 ai Tá? Ó, a gente já tem mais 500 Então vou evoluir esse cara E agora tem dois Meu Deus, o próximo ele vai ganhar mais 2 mil de dano Cara, pra quê, né? Pra quê que precisa disso? Não precisa disso Eu acho que é interessante eu deixar um ninja aqui também Pra ele ser mais rápido Ou não, né? Eu vou ficar de boa aqui por enquanto Não conseguindo lidar bem com isso Ó lá, ó lá Ninguém consegue passar aqui direito Olha isso O bichinho que passa aqui ele toma depois Vamos juntar esses mil pra ter 4 mil de dano Mil, 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 mil Toma Olha o range dele O range dele tá vindo até aqui E mais ou menos até aqui Se eu tivesse colocado ele aqui mais ou menos Eu pegava aqui atrás também Mas fazer o quê, né? É vivendo e aprendendo Meu Deus, velho Ele não deixa ninguém passar Qual que é o range desse bicho aqui? Interessante Mas ele dá pouco dano Só 300 de dano? Meu Deus do céu Não é tão bom assim, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, ai, ai O ruim é que ele bate bem devagarinho Não, não, não Já sei, já sei, já sei, já sei Já sei Vem aqui atrás, ó Vou colocar esse coisinha aqui do helicóptero E vou aumentar um pouquinho os dois Beleza, beleza Aqui já tá com level 3 Aqui já era Ali não vai... Meu Deus, agora que eu vi isso aqui Quem que foi que fez isso aqui, meu Deus do céu Colocaram um montão de speakerman aqui Lá no fundo, lá, ó A gente já coloca mais uma aqui no level... Hum... É mais interessante eu colocar aqui, ó No level 4 Ó, já tá vindo aqui, ó Mas não vai dar nada Não vai dar nada Quer dizer, vai dar sim, pra ser honesto, hein O que que eu faço agora, meu Deus? Ai, vai, vai Derrotem, derrotem Vai ter que vir um de você aqui Pronto, um ninja aqui Vamos lá, vamos lá Nossa, agora deu Deu, deu certo Deu certo, deu certo Meu Deus, eu achei que o pessoal tava indo bem Level 3 aqui Coloca mais um bichinho desse aqui Evolui, evolui, evolui Não, não, não deixa passar, não Deixa passar, não Evolui, evolui Não Não, a gente perdeu Como é que pode um negócio desse? Ah, que vacilo Hum... Mas ainda assim achei interessante 113 Vamos ver se a gente consegue pegar aquele carinha lá do 0.2% Vamos lá Assumam Ah, car speakerman Tela Interessantezinho Tá, as unidades que eu gostei até então Eu vou testar de novo esse jetpack cameraman A gente precisa dele muito forte Só que por enquanto ele não foi tão bom A gente vai ter que começar assim Ninja, ninja, ninja E depois a gente coloca o jetpack Alguém quer fazer troca comigo Vamos ver, né O que que precisa, Marcelo? Ah, esse cara aqui Ah, esse aqui é interessante, Marcelo Caramba Esse daqui é muito maneirinho É lendário Ele chega até 300 de dano em 0.2 segundos Vou perguntar o que ele quer O que que é nesse lendário? Oi Esse lendário é interessante Eu posso dar esse daqui Mas esse aqui Esse laser cameraman Ele quer a câmera voadora Mas eu só tenho uma E eu preciso testar ela Sinto muito Mas vamos continuar Vamos lá de novo no deserto Já entendi mais ou menos O que a gente precisa fazer E vai ser do jeito que eu pensei Do jeito que eu pensei Do jeito que eu pensei Vai dar certo Caramba Tem muita gente aqui Espero que alguém tenha unidades boas aqui também Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o seguinte Primeiro a gente começa com esse carinha aqui Do helicóptero Porque ele é muito bom pra começar o jogo Começou com ele aqui Esses bichinhos aqui vão ajudar bastante E agora a gente vai começar com uns ninjas aqui Igual a gente faz normalmente Ah, colocaram o ninja aqui Ah, bom Então a gente não precisa se preocupar muito com o ninja Então Hum Interessante Temos caras interessantes aqui nesse lobby Hum Mas ainda preciso saber O que esse cientista faz Esse cientista tem cara De que faz alguma coisa muito maneira Tá, meus bichinhos estão vindo Já tem três aqui Aquele cara não vai deixar passar quase nada Talvez esses toilettes aqui passem Mas é aquela coisa, né? Vamos ver até onde a gente consegue ir Com isso que a gente tem Ó, o ninja não tá deixando ninguém passar direito aqui Talvez ele tenha colocado Ah, ele colocou o ninja num lugar bom aqui Boa, boa Não vai passar quase ninguém Vai passar com 200 Vai morrer aqui, ó Cameramenzinho não vai deixar ninguém passar Boa, cameramenzinho Rapaz, esse dia 10 aqui tá complicadinho Tá complicadinho Ó lá Agora vai passar um monte de pequenininhas Que que é isso? Ei, colocaram o cientista aqui no canto Por quê? Reextra Income Hum Deve ter algum motivo muito bom pra isso Muito bom Vamos lá, vamos lá Derrubaram, derrubaram Derrubaram dois aqui Tá, como o cara colocou mais um helicóptero aqui Eu vou fazer meu papel e colocar mais um helicóptero Eu acho que não Não, vou colocar sim Pronto, vou deixar quatro helicópteros aqui Porque com quatro helicópteros é melhor do que um, né? E a gente não tem dinheiro ainda pra evoluir tanto Mas eu quero muito saber pra que serve esse cara Você deve sair pra alguma coisa É só não sei o quê E eu vou descobrir Tá, eu vou fazer meu carinha aqui também, ó Meu ninja cameraman Vou deixar ele aqui no cantinho Daqui a pouco a gente evolui ele Ah, ele faz ganhar mais dinheiro Uh, pá Calma aí, né? Então vou colocar meu carinha aqui também Agora eu entendi Meu Deus, isso aqui parece muito bom Pera aí, eu não sei, né? Pode ser que ele não saiba também Deixa aí nos comentários se é isso mesmo Se for, muito bom Será que dá pra colocar mais um, ó? Eu vou colocar mais um Ih, coisa boa Espero que seja isso mesmo Ai, ele me doou Meu Deus, é isso mesmo Eu vou colocar muito desses caras aqui Como ninguém vai passar Eu vou deixar eles aqui paradinho na deles Tá, agora eu tenho o limite deles É quatro Então dá pra fazer duzentos reaisinho com eles Beleza, beleza Agora a gente pode vir aqui, ó E colocar mais um cameraman Nossa, quatrocentos reais Aí ele vai dar mais cinquenta se a gente evoluir Mas eu não preciso agora, agora, agora Mas também ninguém tá conseguindo passar ali Por causa dos cameraman Então eu vou fazer o seguinte O upgrade aqui Eu posso usar trezentos pra ganhar lá Ou seiscentos pra ganhar aqui Então eu vou evoluir esse carinha aqui do canto Vamos lá, vamos lá Preciso de só trezentinho Trezentinho Nossa, meus camerinha Tá conseguindo fazer estrago Que loucura Vambora, vambora Derrota em dois aí Não, não deu tempo Quer dizer, deu tempo Mas não deu tempo Beleza, eu não sei se aqui A gente vai conseguir fazer Que que é isso, meu Deus do céu? Mac cameraman Meu Deus do céu É cada coisa mesmo que eu vejo Vamos lá Já tá level dois aqui Level dois aqui Eu vou dar upgrade nesse Level dois aqui também Vai ser trezentos na próxima Vambora, vambora Espero que eu consiga evoluir Esse daqui antes de acabar Ou a gente vai perder, né? Acho que não Tem muito bichinho vindo, ó Muito bichinho vindo Acho que tá de boa Acho que esses bichos aqui Não vai atrapalhar tanto assim, não Aí upgrade aqui também, ó Pronto Todo mundo level dois Vambora, vambora, vambora Vambora, baixinhos Isso, quatrocentão reais Meu Deus do céu E agora com isso Eu consigo pegar esse cara aqui Ah não, eu vou fazer o seguinte Ninja cameraman aqui E o ninja cameraman daqui Também vai ficar forte Já vou evoluir, né? Nunca se sabe Level dois pra eles aqui É interessante Não sei se colocar esse aqui No level três Vai me ajudar tanto agora Eu acho que vai mais me atrapalhar Mas colocar esse cara No level três Talvez me ajude bastante Não sei Mas eu quero muito brincar Com esses cientistas Deixa eu ver Nossa, o próximo é mais cem de novo Meu Deus do céu Não sei se valeu a pena Mas é assim, né? Vamos ficar com isso aqui Que a gente tem Os camerazinhos meio ali Estão conseguindo fazer coisa A evolução desses daqui Tá level Tá trezentos reais Coisa boa Nossa senhora Quanto dinheiro Upgrade e upgrade Level quatro aqui Nesse cameraman já Na wave nove Tá, esses carinhas aqui Estão bem fortes O cara que tá jogando eles aqui Tá bem inteligente Mas o que que esse cara aqui faz? Ele dá um dano, hein? Ele dá um dano cabuloso Esse mech aqui Agora que raridade Esse mech aqui será? Será que ele é mítico? Mas não tá parecendo tão forte Quanto parecia, não Upgrade, agora tá level oito Ó, é ó Level cinco já Aqui ninguém passa direito Nossa, olha quanto dinheiro, cara Meu Deus Eu sou o cara mais sortudo de todos Beleza Level dois aqui Eu acho que eu coloco lá Talvez pra ganhar mais mil Ou eu coloco dois pra ganhar mais cem Não sei Eu tô na dúvida aqui Eu tenho minhas dúvidas Mas como eu acho que a gente passa isso aqui Eu vou colocar esses dois Pra ganhar mais seiscentos Porque agora tá ganhando só mais cem, né? Level três 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 Dois Tá, eu vou ganhar duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Ah não, não Duzentos Quatrocentos Seiscentos Setecentos Tá, tão conseguindo fazer Ó só quanto dinheiro Quanto dinheiro Meu Deus do céu Evolui esse cara aqui pro level cinco E só por enquanto Agora eu vou colocar nosso primeiro desses carinhas aqui, ó Que voa Cadê o carinha que voa? Vou colocar bem aqui no cantinho, ó Na real não Melhor colocar ele aqui, ó Deixar ele bem aqui Evolui Evolui Ó lá Já tá conseguindo acertar aqui mais ou menos Mais uma evolução Agora tá lá no longe Tá com um raio laser Ele tá com um raio laser Muito doido Olha isso Vou evoluir mais uma vez ele Vou evoluir mais uma vez Ou por enquanto eu vou colocar mais um nesse cara aqui, ó Level três agora Agora estão duzentos Quatrocentos Seiscentos Oitocentos Eu não tô cheio de dinheiro? Eu tô cheio de dinheiro sim Vou aproveitar pra colocar mais um desse que voa Evolui, evolui Olha, ó Com dinheiro Olha, com dinheiro Esse aqui é mil e quinhentos Então vamos aqui nele também, ó Vamos deixar ele no level máximo Nossa, e quatro mil reais Pra colocar ele no máximo Mas também olha o tanto de dano Olha o tanto de dano Olha o tamanho de área que ele tá pegando Meu Deus do céu Que que é isso? Que que é isso? Eu vou aproveitar pra colocar mais dinheiro nesses caras aqui, ó Ó, do dois mil eu vou ganhar quinhentos reais aqui Mas não vale a pena É mais fácil eu colocar aqui Nossa, dois mil reais Mil Mais mil Agora eu vou... Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro agora Como tá chegando muita gente aqui Não tem nem o que preocupar agora Ei, eu posso colocar mais mil Coloca mais mil Cadê mil, mil, mil Vou colocar dois mil aqui Eu não quero nem saber Três mil reais Meu Deus, só tá pouco Vamos lá, upgrade Meu Deus, com cinco mil ele me dá mais quinhentos Mas também, né, é proporcional Olha o valor que ele tá querendo de mim Nossa, o tanto de dinheiro Vamos lá, vamos lá Última evolução agora pra ele ficar muito, muito forte Agora sim, dez mil de dano Dois mil aqui Ninguém passa aqui Ninguém passa aqui de verdade Coloca aqui mais um voando, ó Coloca mais um voando Aqui atrás, ó Aqui atrás de novo Já tem quatro desses voando Nossa senhora Ninguém consegue se aproximar dessa área Ninguém consegue Mais um upgrade de mil quinhentos Olha isso Agora sim, level cinco Esse vai pro level seis pra ficar gigantão Na real, o melhor é esse cara aqui, ó Pronto, cinco mil, cinco mil Dez mil, cinco mil E lá atrás eu posso colocar mais dois mil aqui, ó Tão dois caras level cinco Olha só, meu Deus Vou colocar esse cara aqui também, ó Mais um level cinco Eu acho que consigo colocar esse último também Ai, 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 vai lá Isso Tá dando quinhentos Aqui eu tô ganhando dois mil reais já Vambora, 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 galera Quatro mil reais aqui Eu já consigo colocar coisa aqui, ó Ou eu posso juntar pra ganhar mais mil nesse cara Ninguém consegue se aproximar daqui Por causa desses caras aqui, ó Que é grandão Meu Deus do céu Mas tá bom, né, se passarem também Tô ferrados, vambora, vou ganhar mais quinhentão aqui Mais quinhentão aqui, dois mil só nesses caras Eu tô cheio da grana Eu tô cheio da grana Tá vindo um titã aqui Eu vou aproveitar pra evoluir também esses carinha aqui de trás, ó Vambora, level máximo nesse Level quase máximo nesse aqui Agora tá máximo também Boa, vai sair um montão de titã agora Olha isso Eita, vacum, vacum, vacum Seja eliminado, vacum Esses caras não tão conseguindo dar jeito não Eles são fortão Que isso? Mas também meus carinha aqui no fundão aqui, ó Toma um upgrade Ó como vem, ó como vem, ó como vem Ó como vem eles Meu Deus, é muito dano, é muito dano Nossa senhora, meu upgrade aqui Nossa senhora, esses caras tão cabuloso Vambora, vambora Colocar mais um aqui voando Evolui, evolui, evolui no máximo Mais um voandinho aqui Mais um voandinho aqui É isso Todos imensos Level 4 Mais um pro level 5 Boa, boa Só aqui eu tenho 10, 20 Não, 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 ainda não tenho 10 Eu tenho 20 mil de dano 30 mil de dano 40, 50 mil de dano Vamos lá, agora eu tenho 40, 55 mil de dano Pera, eu não sei 1, 2, 3, 4, 5 Só aqui 50 mil 60 mil 60 mil de dano só naqueles carinhas ali Vambora, vambora, vambora Agora sim, estão gigantescos Será que consigo colocar mais unidade dele? Não Eu tenho muitas unidades Eu vou tirar esses ninja então Tira dois ninja Coloca mais dois desse cara aqui Vambora Mais um desse cara aqui já era Nossa senhora Olha o tanto desses caras Tá, tem uns carinha aqui que dá pra evoluir Esses dois aqui, upgrade e upgrade Na real, eu posso vender esse cara Por enquanto E colocar mais um desse cara aqui Pra fazer um trianglão aqui, ó Trianglão Nossa, olha isso Estão sendo dizimados Que que é isso? Meu Deus Agora Meu Deus Que que é isso que eu tô vendo aqui? Meu Deus Nossa, eu vou ficar até longe Mas esse esquadrão aqui, ó Olha isso Ninguém consegue chegar lá, ó Olha lá A vida deles é sugada se eles chegarem aqui Quem que é esse cara? Large TV Camaraman Legal Tá, só aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mil de dano Se eu tirar mais uma aqui, ó Agora eu vou ter 100 mil de dano 100 mil de dano vindo Agora aqui tem 100 mil de dano, galera 100 mil de dano bruto por segundo 100 mil E lá, vamos nós, né? Olha lá como eles vêm Olha eles Mano, não dá pra chegar aqui Vai vir uns Olha, esses bichão aqui é um montão Não tô conseguindo dar jeito Mas vem meus bichinhos aqui, ó Quando entrar no range Já era Limpo Vão ser limpos agora Dizimados Olha isso Olha isso Os boys toilet sendo amassados aqui Meu Deus Olha esses boys toilet sendo desaparecidos Meu Deus do céu Acabamos com essa rodeada Acabamos em 16 minutos Que velocidade Desbalanceado, hein? Vamos ver aqui o que a gente consegue ganhar Ô, cadê meu dinheiro? Eu ganhei o dinheiro, mas não ganhei o dinheiro Como é que isso funciona? Aí, ganhei o dinheiro Agora ganhei Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ui, Mac Camera Man Interessante Ah, ganhou um Large Speaker Man Vamos ver outro Camera Woman Hum, interessante Vamos ver Outra Camera Woman Ai, 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 ai Mais um Ah, outro Large Speaker Man Aí, eu aproveitei um pouquinho Pra juntar um pouquinhozinho de dinheiro E agora estamos com 1.001 de dinheiro E eu quero muito roletar uma vez só Com aquele 900 Pra ver o que a gente consegue ganhar Vamos ver aqui rapidinho, ó Vamos ver quais os bichos que tem aqui Tem um Upgrade Titan Camera Man E o Secret Agent Eu já tenho o Secret Eu tenho esse cara aqui também Mas seria interessante ter esse Upgrade Então vamos ver Um Épico Outro Épico Eu peguei dois Épicos Hum, é Não foi ruim Mas eu não peguei o Upgraded Vamos ver a última Não, não foi Não foi dessa vez Eu queria tanto pegar Um Upgrade de Titan Titan Não sei o que Aliás, aproveita e deixa aí nos comentários Qual é o melhor mítico desse jogo Porque eu quero muito ir atrás do melhor mítico Eu tô achando que é aquele ali Mas eu não sei ao certo, né Eu não sei ao certo Hum, Upgrade de Titan Camera Man Mais 0.2%, né É muito pouquinho a chance Que chato Mas não tem jeito Na próxima a gente vai testar Esse Titan Camera Man aqui Porque eu tô achando que ele é muito interessante Mas isso a gente deixa pro... Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo